Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KT aqui E hoje eu trago pra vocês a tão aguardada análise completa do Realme 7 Pro O mais novo queridinho dos brasileiros O Realme 7 Pro caiu na graça e é o smartphone aí Brasil com o carregamento mais rápido do mercado São 65 watts Eu testei demais esse smartphone O unboxing no canal já saiu há bastante tempo, então eu tô com muito tempo aí de teste E galera, o aparelho tá realmente muito interessante É claro, não é perfeito, tem algumas coisinhas ali que eu não gostei Mas é por isso que existe aí a análise completa pra eu passar toda a minha experiência pra vocês Ficou interessado? Link pra compra tá na descrição do vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber as notificações sempre que o vídeo novo sair E bora conferir a análise completa do Realme 7 Pro Bom galera, então vamos começar aí falando do design e dimensões do Realme 7 Pro Ele possui 7,4 cm por 16,1 cm e temos aí uma espessura de 8,7 mm E ele pesa aproximadamente 282 gramas Aqui na parte de cima temos seus picos para ligações, também sensores de luminosidade e proximidade E claro, aqui no canto superior esquerdo temos a sua câmera frontal Que quase não atrapalha em nada a visualização da tela Continuando aqui embaixo não temos absolutamente nada Os botões são virtuais ou você pode utilizar aí a navegação por gestos Aqui embaixo temos o seu conector para fone de ouvido Microfone principal, conector tipo C e também o alto-falante principal do smartphone Já na lateral direita temos aqui o seu botão Power e nada mais Na parte superior apenas o microfone para redução de ruídos E na lateral esquerda temos a gavetinha para colocar os seus chips de operadora E também os seus botões de volume Já na traseira, uma traseira aí muito bonita aí nesse tom azulado, né? Com esse efeito muito top Temos aqui a logo da Realme e o seu conjunto com quatro câmeras traseiras Temos aqui o seu flash e também a referência dos 64 megapixels da câmera principal do smartphone Temos um acabamento todo em plástico A lateral é plástico, aqui a traseira é plástico Muita gente chiou, mas em época que top de linha da Samsung está vindo aí em plástico Dá para aceitar aí um intermediário vindo em plástico E o acabamento é o que interessa, é o acabamento aqui que a Realme deu no Realme 7 Pro Está realmente impecável, muito bonito, pegada excelente Leitor de pressão de estar em uma ótima posição Então não tenho do que reclamar com relação ao design do Realme 7 Pro Passando agora, vamos aí para sensores e conectividade Ele possui aí um sensor de luminosidade, proximidade e acelerômetro, giroscópio e biométrico Nas suas conexões temos aí Wi-Fi Dual Band GPS, 4G, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 5.1, conexão OTG Mas infelizmente não temos rádio FM E é um aparelho aí Dual Chip com expansão de memória E o melhor galera, não temos gaveta híbrida Ou seja, você vai conseguir colocar os seus dois chips de operadora Mais o cartão de memória ao mesmo tempo Com relação ao 4G, podem ficar tranquilos que ele vai funcionar perfeitamente Em todas as operadoras, tanto no Brasil, Portugal É a versão global do smartphone, funciona no mundo inteiro sem problema algum Passando agora, vamos aí para a tela do menino Ele vem equipado aí com uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 polegadas na proporção 20x9 Temos aí uma resolução 2400x1080 pixels com uma densidade de 409 ppi Essa tela conta aí com proteção Gorilla Glass Mas infelizmente ainda temos apenas 60 Hz de refresh rate Galera, a tela no geral é realmente excelente Uma tela Super AMOLED faz toda a diferença Te entrega aquelas cores mais vibrantes Aquele contraste absurdo Eu baixei aqui algumas imagens Que eu sempre mostro nas análises aqui do canal Vou mostrar aqui para que vocês possam ver Cadê? Rotação automática, agora sim Olha que espetáculo as cores dessa tela São realmente incríveis Muito boa mesmo E você tem uma experiência de visualização excelente Olha o preto Não dá para diferenciar o preto da zebra e o preto da carcaça do smartphone É aquele preto absoluto que a tela AMOLED consegue te entregar Lhe entregando também um contraste incrível nas suas imagens Vou soltar aqui esse videozinho para que vocês possam ver Olha isso, galera Olha a experiência de visualização que você vai ter com essa tela do Realme 7 Pro Eu esperava aí pelo menos uns 90 Hz, sem dúvida alguma A gente sempre quer mais Mas uma tela de 60 Hz para o uso normal do dia a dia E também para as pessoas que nunca tiveram uma experiência com uma tela de 90 ou 120 Hz Não vai perceber mesmo Mas olha isso Que espetáculo a imagem No geral eu gostei Mas é claro Eu gostaria aí de pelo menos uns 90 Hz nessa tela Tá beleza? Passando agora vamos para processamento e memória Ele vem equipado aí com processador da Qualcomm O Snapdragon 720G Que consiste em um octa-core com clock máximo de 2.3 GHz Na sua GPU temos a Adreno 618, 8 GB de memória RAM 128 GB de amazenamento interno com possibilidade de expansão Como eu já havia dito E tudo isso roda e roda muito bem, obrigado No Android 10 Não é o mais atual Mas possivelmente a Realme vai trazer atualização para o Android 11 Então com relação a isso vocês podem ficar tranquilos Galera, eu já testei inúmeros smartphones com processador Snapdragon 720G E em todos tive uma experiência muito agradável Ele não se encaixa aí num intermediário premium Mas o desempenho dele fica bem próximo disso Para as suas tarefas no dia a dia Ele atende muito bem Sem engasgos, sem travamentos Você vai conseguir aí abrir o seu Facebook Instagram, WhatsApp Play Store para você baixar os seus aplicativos YouTube, enfim Todos esses aplicativos que a gente costuma utilizar no dia a dia Ele vai rodar tranquilamente e a navegação é realmente muito boa E muito fluida no smartphone E mesmo não se tratando do intermediário premium Nem um top de linha Em jogos ele tem um desempenho bem interessante É claro, não dá para forçar o jogo ali na máxima ou na ultra resolução Mas na resolução ali mediana para alta Ele consegue fazer um excelente trabalho Já já eu vou abrir jogos Espere, espere Vamos abrir aqui o YouTube para que a gente possa ouvir um pouquinho da qualidade do áudio do smartphone Bora lá Soltar aqui essa morquinha Colocar no máximo Vol Rick Pela 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 a sé pela a Pela 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 Galera, temos um áudio estéreo, saída de áudio aqui embaixo e também aqui em cima E isso te dá uma experiência totalmente diferenciada no smartphone E aqui você vai ter um áudio realmente muito bom Com relação a teste AnTuTu, pra galera que gosta, ele marcou a pontuação de 289.710 pontos Realmente uma pontuação muito boa já aguardada aí para o Snapdragon 720G Mas agora sim, vamos abrir dois jogos, eu baixei aqui PUBG e Call of Duty Vamos abrir os dois pra que a gente possa ter uma ideia do poder de processamento aí do Realme 7 Pro Vamos lá, primeiramente vamos de Call of Duty, depois vamos para PUBG e alternar entre eles Pra que a gente possa ver aí a transição do multitarefa Afinal, temos 8 GB de memória RAM nesse intermediário Então ele tem que dar conta de fazer isso com tranquilidade É galera, vamos lá Já está aqui no máximo, é bom também que vocês curtam mais um pouquinho da qualidade dessa tela E também do áudio do smartphone Está aí finalizando o carregamento Pronto, eu já fiz aqui o login Tudo direitinho, só está verificando aí que é conexão Vamos lá Pronto, já foi Vou mostrar aqui a resolução que se encontra A resolução que é permitida colocar para ele Vamos lá, está aqui Very right, ou seja, a resolução alta E também a taxa de quadros alta Não está no máximo, tem máximo aqui também Mas, como eu falei, não se trata de um top de linha Então temos que ter aí o pezinho no chão, tá beleza? Vamos colocar aqui uma partida rapidamente Para que vocês possam ver aí a qualidade gráfica e o desempenho dele aí com o Call of Duty Um dos jogos mais apaixonantes do pessoal aí O pessoal gosta muito de Call of Duty Só pede para PUBG, né? PUBG o pessoal é fissurado Vamos lá Acho que não vai ter pré-partida não, hein? Não, já foi para o aço Olha aí, ó Rodando de boa Não trava Nossa, mas eu estou muito ruim Não morri de primeira Isso é um milagre Já deu para ter uma ideia da qualidade gráfica aí também, ó Rodando de boa, sem nenhum travamento Deixa eu sair aqui Vou morrer Quando eu voltar, já vou ter tomado um teco na cabeça Vocês viram, né? Que estavam me largando o aço Agora sim Vamos mostrar aqui as configurações Gráfico está aí no HD E taxa de quadros no alto Não tem como colocar em HDR Vocês podem ver Nem no Ultra HD Então tenha o pé no chão, galera Temos um intermediário E na resolução HD Temos uma qualidade bem interessante aqui Vamos lá Esse carregamento aqui é bem rápido Pronto Já finalizou E aí está, galera Olha a qualidade do gráfico que eu falei para vocês, ó É claro Ultra HD é bem melhor Mas isso você só vai conseguir em um smartphone top de linha Aqui realmente ele está te entregando Um gráfico bem interessante para o intermediário Olha aí O audio estéreo é muito legal Quando tem outras pessoas correndo você consegue diferenciar quanto está saindo aqui e quanto está saindo aqui É muito top Rodando aí de boa Vamos alternar ali para a Call of Duty Será que ele manteve em segundo plano? Manteve Eu pensei que ia fechar, mas não Não fechou a Call of Duty Eu só fui eliminado da partida Porque é um jogo online, né? Mas manteve ali de boa Vamos voltar aqui para a PUBG Também ali, ó Rodando em segundo plano de boa Aí, ó Carregamento do avião foi relativamente rápido Demorou um pouquinho Aí, ó Está carregando ainda Está vendo? Ainda está a carregar Pronto Agora sim Carregou tudo Ó Depois carregou Até que está de boa E é isso, galera O desempenho do aparelho é interessante Não vamos ter problema aí para a execução do dia a dia, como eu falei E nem tampouco aí para jogos É claro Não dá para rodar na máxima resolução Mas você vai conseguir, sim Rodar Call of Duty PUBG Asphalt 9 Bastei vários aqui Testei E ele consegue, sim Te entregar uma boa experiência em jogos Está beleza? Passando agora Vamos falar das câmeras do Realme 7 Pro Galera Ele vem equipado aí com quatro câmeras traseiras Sendo aí uma principal de 64 megapixels Com abertura f1.8 Mais uma grande-angular de 8 megapixels Com abertura f2.2 E por fim Mais duas de 2 megapixels Sendo uma dedicada para fotos macro E outra para auxiliar no efeito retrato Ambas aí com abertura f2.4 E na sua câmera frontal Temos aí 32 megapixels Com abertura f2.5 Galera, as suas fotos estão muito boas Adequadas aí para a categoria 2 smartphone Te entrega aí belos detalhes E muitas funções para fotografar aí Em várias ocasiões aí do dia a dia Com boa iluminação A câmera traseira dá um show Mas algumas vezes ela acaba se atrapalhando No ajuste de luz E isso também acontece com a câmera frontal O efeito retrato O grande-angular estão funcionando muito bem O efeito retrato ali com belos recortes nas imagens A grande-angular com o campo de visão bem amplo E a qualidade de imagem muito boa aí para as paisagens, né? O grande-angular eu sempre falo É bom para a paisagem, galera A macro tem uma distância focal bem próxima Mas a qualidade no geral da fotografia Deixou um pouco a desejar À noite ele faz um trabalho ok Nada de espetacular Mas sabemos aí que a grande maioria dos smartphones Acabam sofrendo, né? Com fotos noturnas Com relação à filmagem A sua máxima resolução de gravação É 4K a 30fps E a qualidade está muito boa Foco muito rápido Estabilização está ok Mas o que me desagradou um pouco Foi o áudio A captação de áudio Eu acho que fica meio robótica Não gostei muito aí, tá beleza? Todas essas fotos e vídeos que vocês acabaram de ver Vão estar aí na descrição do vídeo No Google Drive Assim vocês podem fazer o download do arquivo original E comprovar melhor A qualidade das câmeras desse menino Passando agora Vamos falar da bateria do menino Ele vem equipado aí com uma bateria De 4.500 mAh Com carga ultra rápida De 65 watts Dentro dessa categoria Ele é o smartphone Com o carregamento mais rápido que existe Sendo capaz de carregar o seu Realme 7 Pro De 0 a 100% Em apenas 34 minutos Com uso moderado Para intenso Ele chega sim ao final do dia Com cerca de 25% Isso com Wi-Fi, 4G e brilho automático Temos uma autonomia de bateria Mais do que o suficiente Para aguentar um uso diário tranquilo Em tempo de tela ligada Foi preciso 16 horas Para drenar ele por completo E esse teste Como eu sempre faço É no YouTube Reproduzindo vídeos Com brilho e áudio No médio Passando agora Vamos aí para os diferenciais Do smartphone Os aparelhos da Realme Sempre foram conhecidos Pelo seu custo-benefício E aqui Não é diferente Temos um smartphone com especificações Muito boas Por um preço justo E com um diferencial muito top Do seu carregamento aí Ultra rápido De 65 watts Leitor de pressão digital Olha aí Na tela É outro estilo Um smartphone intermediário Com leitor de pressão digital Na tela Faz toda a diferença E está muito top aqui No Realme 7 Pro Funcionando muito bem Não falha Muito estável Então no geral Gostei aqui da biometria Na tela Com relação ao face unlock Às vezes eu nem quero Que ele desbloqueie Mas mesmo assim Ele acaba desbloqueando Está muito rápido Esse face unlock Mas tenha em mente Que se trata De um face unlock simples Utilizando somente A câmera frontal Para você ter Total segurança No seu smartphone Utilize a biometria Que você vai estar Muito bem servido Tá beleza? Rundo aparelho Ele vem equipado aí Com a Realme Y Uma ROM Que eu particularmente Gosto muito Ela está totalmente fluida Muito simples E se utilizar Você tem como personalizar ela Do jeito que você quiser Fica bem bonita Enfim Ela está totalmente estável Traduzida para português E recebendo atualização Via OTA E para finalizar Vamos aí para a parte Do que eu achei A minha opinião Sobre o Realme 7 Pro Como eu falei Se trata de um smartphone Custo benefício E no geral Eu gostei demais Desse aparelho Temos um lindo design É claro não Temos materiais premium Mas ele consegue Entregar um acabamento Muito bom Efeito muito maneiro Nessa traseira Eu gostei demais Do design do aparelho A tela é de excelente qualidade É claro que eu gostaria Um pouco mais De refresh rate Uns 90Hz Estaria bem melhor Um poder de processamento Que consegue Nos atender muito bem Até mesmo Para jogos Câmeras muito boas Claro Não é perfeito Tem ali os probleminhas No macro E na qualidade de áudio Na gravação de vídeo Sua bateria dura o dia inteiro E nos entrega O carregamento mais rápido Da sua categoria Enfim Não há smartphone perfeito Galera Nem os tops de linha São perfeitos Mas é aquilo Deve-se avaliar um smartphone Tendo visto o seu preço E o preço do Realme 7 Pro Tá bem interessante Pelo que ele nos oferece Aqui na Europa Eu comprei ele Por mais ou menos 250 euros O que na conversão direta Dá aí os 1700 reais E tá realmente Um valor bem interessante No Brasil Ele chegou aí Um pouquinho salgado Né Eu espero mesmo Que o preço caia Aí pra casa Dos 1800 1900 reais Mas com o dólar Cada vez mais alto Fica complicado As empresas Conseguirem praticar Bons preços no Brasil Brasil é aquilo É muita taxa Muito imposto É complicado Clênio Vale a pena? Galera Sem dúvida alguma O Realme 7 Pro É um ótimo smartphone Muito estável Não te dá aborrecimento Aí na utilização diária Chegou com tudo A Realme no Brasil E se souber gerir aí Preços E produtos Ela tem sim Chance de se tornar Uma potência No país E eu Só agradeço Quanto mais concorrência Chegar no Brasil Mais teremos aí Essa luta Pra conquistar o cliente Nos entregando aí Melhores preços Melhores produtos E tudo mais É isso galera A análise foi essa Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa o joinha Se não gostou Deixa o joinha Também não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que o vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo